e aí pessoal vamos continuar o vídeo sobre a box tv android aí beleza depois da vinheta então pessoal como é que eu montei aqui como falei no vídeo anterior está substituindo um computador né então aqui eu tenho um monitor normal de computador certo ele é vga no caso aí eu estou usando ali um adaptador de hdmi para vga o áudio sai aqui o que o áudio vem pelo hdmi nesse adaptador tem uma série da p2 que vai bem para essas caixinhas e a caixinha está ligada aqui no usb porque a alimentação dela é usb né também no usb estou ligado o mouse e teclado aqui ó o estabilizador aqui para proteger na alimentação do monitor e da box tv no caso é que eu estou no mouse e teclado esses comum com fio mas você pode comprar um kit daquele sem fio né de usb você põe aqui que tem mouse e teclado sem fio você pode utilizar a casa se quer utilizando uma televisão por exemplo né você vai estar no sofá com o mouse com o teclado né tem aqueles pequenos tem que teclagem pequenininho né que parece um tecladinho de notebook é o mouse também bem pequenininho você pode utilizar também um desses sem fio fica bacana certo e aqui o legal dessa etapa mostrar isso que vocês podem aproveitar o monitor se você vê que é um monitor está jogado na tua casa por exemplo e você não tem uma tv no seu quarto você era com uma tv lá você pega o monitor uma box tv dessa certo com um adaptador desse aqui se você já tiver aí ó uma caixinha uma caixinha baratinha mesmo pronto acabou você já tem uma uma tv aí às vezes você precisa ter um monitor grande guardado lá jogado lá que não usa é e que vou tentar mostrar pra vocês um pouco da box tv aqui vamos ver se vai dar pra chamar legal aqui é uma desculpa com a coisa a imagem galera então ela é uma como falei android tem play tem a play store né dá pra ver alguns ícones estão muito claros aqui é o google chrome e tal é que é o ideal filmar com o celular para você filmar com o monitor né e mais aí então ela você é um como ela é um android você pode ter ela é igual que tem aqui a netflix youtube né já viu nela só precisa atualizar é ela tem a play store é um android então você logo uma conta da gmail aí você tem acesso ali até o google chrome você pode acessar o navegador você pode pôr facebook o instagram o messenger entendeu é que eu falei imagina como se fosse um tablet na sua televisão um tablet gigante ao spotify pode pôr também né você viu música até você tiver um bom sistema de som da pra fazer legal música aí beleza aqui ó a imagem vai durar um pouquinho vamos tentar aqui é o menuzinho de aplicativos tem um gerenciador de arquivos ele é essa volta tem memória interna mas também aqui do lado tem uma uma conexão para cartão de memória aquele grande é um sd mesmo como pode pôr também um cartão de memória para ampliar a memória dela certo caso você queira guardar músicas vídeos algumas coisas dentro da 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 box de vida aqui eu tô testando minha roda tem que roda bem um joguinho de um android aí o jogo tem pesado o asfalto 8 roda legal então é isso aí o funcionamento é que nem o de uma tv uma de um android né um tablet android por exemplo sei lá certo só que o sbt será um aplicativo do próprio sbp você põe você consegue assistir o sbp né ao vivo tanto no celular no tablet e serve para box tv também aí as mesmas aplicações que você tem em qualquer android certo então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aí dá para usar legal com o teclado para digitar ou o s que ele serve para voltar é um pouco diferente de um computador né quem está acostumado a utilizar o windows é um pouco diferente mas com o tempinho acostuma os comandos é um pouquinho diferente mas pouca coisa basicamente é a mesma coisa aí funciona legal aí falou galera você gostou dessa dica e compartilha essa dica e com o pessoal deixa o like aí se inscreve no canal falou galera e ativo sininho para receber mais notificações mais vídeos aí falou até o próximo vídeo e aí